Salve família, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, é a primeira vez que tá acessando o meu vídeo, eu sou o G. Bem-vindo ao meu canal, família. Bom, tenho a honra ou o prazer de passar pra vocês aí agora, showsaço com ela, a musa da Black Music, a diva da Black Music. Larissa Luz, sensacional o show dela. Ela dança, ela é teatral, tem músicos, dançarinas que dançam demais. Então vale a pena, é sensacional, sensacional. Eu sei que vocês têm gostos, vocês gostam do que eu acabo postando no meu canal, hip hop do bom, rock, eventos cosplays, né? Então esse daí é um conteúdo pra você que nunca ouviu falar dela, vale a pena. Eu fui lá, lá da Bahia, e concorreu categorias do Grammy. Então vale a pena, não é pouca coisa não. Isso aí Larissa Luz, sucesso pra você. E você tá brilhantando o meu canal, certo? Então é isso aí. Pra todos vocês, curtam, compartilham e comentam. Vamos melhorar o trampo, certo? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Desculpando a mão, poderada, eu não amo, não me desisto Estou assinado com uma cabela assim que eu não sei o meu Eu não vou dizer jeito aqui que você é o meu sexo Quem disse eu não vou ser? Eu não sou o meu sexo Nem desculpa nem mexeu, achou caralha, chacalha, eu não conheço Chico, meu pai, eu não posso ser assim, esse é a lógica de mim Eu não posso ser uma polícia só Não, sem minhas Desconexão, desconexão Descubrirá o tempo, alterá o tempo meu Mostraram a hora que eu sinto me acerdeu Quero conhecer sem ter que dizer Me dizer Me diz que acabo de ser Não se dizer Eu chutei Me diz que me mereceu Me deixa eu dar mais Eu quero meu amor Eu chutei Me odeio Eu sou 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 Quem diz que é pra você Quem diz que é pra você Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sei Eu sou O que é isso? 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 A guitarra nos beats 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 A guitarra nos beats